No Steel Frame a gente tem diversas soluções, a gente tem diversas maneiras de construir E fachada é uma delas, que inferno! Olha, vai ter solução, vai ter placa, vai ter acabamento Assim, na concha em China, o que eu faço, o que eu decido, qual é a melhor opção pra mim? Bom, se você não me conhece, eu sou a Helena, conhecida também como Dama do Gesso Sou no mercado do Steel Frame, do Drell, da construção a seco já há mais de 10 anos Pois é, trabalho com minha família Tenho uma empresa que tá no mercado há 30 anos, acredite ou não São 30 anos no mercado só sobre drywall, steel frame, solução pra fabricada, tudo que você possa imaginar Se você for me perguntar alguma coisa de tijolo concreto, meu amigo, eu não tô pra pessoa errada Mas vamos lá, vamos falar sobre fachada O que não das fachada? A gente tem várias, várias opções Inclusive agora, outro dia, eu mandei um vídeo falando sobre fachada pra minha lista VIP do WhatsApp Se você não tá na lista da Dama, esse é o momento de entrar também Aqui embaixo, vai lá agora e clica Clica e vai pro meu WhatsApp que lá você recebe vídeos exclusivos que não tem Nem aqui no YouTube e nem lá no Instagram Então, pois é, são vídeos exclusivos que você não pode perder Então eu mandei um vídeo lá na lista VIP da Dama falando exatamente sobre isso Cara, tem muita opção Olha, eu posso fazer fachada com cementícia Posso fazer fachada com cementícia USB Posso fazer com glass matte sheeting E que porra é essa, Helena? É a placa de gesso com fibra de vidro Que entrou no mercado recentemente É uma placa maravilhosa, gente Adoro glass matte sheeting Pra você ter ideia, eu importava glass matte sheeting quando não tinha no Brasil Você acredita? Eu trazia container pra usar nas minhas obras Pois é E acabamento? Cara, de bobeira, a gente tem 5 acabamentos A gente tem tratamento de junta parentes Tratamento de junta clássico Que é aquela mais comum do mercado Fita telada de 5, de 10 e massa cementícia A gente tem o tratamento com massa única Que é a evolução da clássica A gente tem o basic coat Que tá super em alta Gente, como o basic coat tá em alta? E depois a gente tem o aifes Cara, Helena O que eu faço então? Porque eu já vi Dá muita merda Muita merda em fachada mesmo Até se você sabe de alguma fachada que deu merda Fala aqui pra mim E vamos compartilhar Vamos trocar experiência Por que você acha que aquela fachada que você viu Deu alguma merda? Por que deu ruim? Por que ficou toda trincada, né? Porque a gente tem que trocar isso Isso é importante Eu acho que o canal que a gente tem aqui Exatamente pra isso Até lá no WhatsApp a gente faz muito isso Por isso que é bacana você entrar no WhatsApp Então o que que acontece? A gente tem diversos tipos de fachada E como é que eu vendo uma fachada que não dá problema? Vamos supor Eu tenho um cliente que já conhece o Steel Frame E ele já sabe que fachada vai dar problema Fachada dá problema e ponto final O que eu, Helena Vou falar minha opinião Beleza? E até vou falar o que eu já vi Porque eu não sei se você sabe Mas eu já fui pra Alemanha ver a obra Eu já fui pro Chile Eu já fui pros Estados Unidos Já fui pra Austrália Já fui pra Nova Zelândia Já fui pra alguns países Ver obras de Steel Frame, né? Países principalmente com muita variação térmica Eu acho que a gente tem que se basear E isso é importante Qual o sistema que eu já vi em todo mundo Em diversos locais Locais seco, úmido Com grande variação térmica Com maresia, sem maresia Com alta umidade relativa Com muita incidência de chuva É o sistema EIFES O sistema EIFES de acabamento, cara Batata Batata Melhor sistema que tem Melhor sistema que a gente tem de acabamento E o que que acontece? O sistema EIFES Qual que é a grande vantagem dele? Porque que eu vejo ele dá muito certo, tá? Qual o principal problema de uma fachada? Primeiro, variação térmica Você tem calor, frio, calor, frio E os materiais trabalham Tudo trabalha termicamente Você, quando tá muito quente, fica inchado Você não fica? Eu fico com a mão inchada às vezes Quando tá muito quente É normal Da mesma maneira que é engraçado Você já viu que no frio a gente encolhe A gente encolhe Pois é, no frio a gente encolhe A mesma coisa acontece com os materiais Se isso acontece com você Por que não vai acontecer com os materiais? Além do que? Da absorção de água As coisas absorvem água Todo material tem índice de absorção de água Agora, qual é o material que tem menos disso tudo? Não é nenhuma dessas placas de fachada Pois é, não é nenhuma dessas placas de fachada Que a gente tá falando E aí? Quando você vai na praia O que que você leva pra praia? Pro seus refrigerantes ficarem gelados Pra cerveja, pra sua bebida Pro que for que você leva pra praia ficar gelado É um isopor É aquele isopor É aquele isoporzinho E o isopor nada mais é que é um EPS Principalmente esses de praia Com resistências mecânicas Com resistência a fogo Que seja Com várias propriedades diferentes Eu quero que você entenda Que existem vários tipos de EPS E isopor até uma marca É uma marca da Knauf Então o que que acontece? O grande vantagem do sistema EIFES Pro acabamento É como é que ele funciona É um sistema de acabamento Que é uma placa de EPS Colada em um substrato Esse substrato pode ser a placa cimentícia Pode ser a placa USB Ou pode ser a glass matte shading Pode ser qualquer uma dessas placas E o EPS fica colado nele Colado, colado Antigamente eles a parafusavam Com aquela arroela plástica Mas eu já vi com os meus olhos Obras que deram patologia Depois de alguns anos As arroelas começavam a aparecer E parecia que a fachada O prédio tinha catapora Então o que que acontece? O EIFES Você tem um EPS Colado em cima de uma placa de substrato E esse EPS Ele não tem absorção de água Ele não tem variação térmica E aí acaba Mata com os problemas Mata com as patologias Então você quer ter uma fachada Você quer vender uma fachada Que não dá problema Trabalha com o sistema EIFES E no Brasil Quem que a gente tem Que hoje em dia Vende um bom sistema EIFES? A Estor É a principal É a pioneira É uma empresa alemã Que eu visitei até obras dela Lá na Alemanha Foram as obras que eu vi com catapora E uma empresa brasileira Que é muito boa também Que eu sempre recomendo É a Dry Leves Essas são as duas principais Que trabalham E vendem o sistema EIFES Então você quer procurar Procura essas duas empresas Não deixa de dar uma olhadinha Que são empresas excepcionais Para você trabalhar Aí você vai falar Ah Helena São só duas opções Cara É mais que o suficiente Eles atendem todo o Brasil Todo o Brasil E eles têm a solução completa Para vocês Isso não é branding Não estou ganhando nada deles Gente Estou falando de verdade E a gente está aqui Para compartilhar a experiência E é isso Trabalhe com o sistema EIFES Enfachada Se você não quer doutora de cabeça Pega essa dica Que vai valer a pena E depois você vai me agradecer Escuta Você vai me agradecer Que eu tenho certeza Fechou? Então grandes beijos Muito obrigada Não deixe de dar aquela curtida Não deixe de se inscrever Se você não está inscrito Não deixe também De entrar na nossa lista VIP Lá a gente tem notícias Inbatíveis Fechou? Beijos Tchau, tchau E a gente se vê por aí Tchau 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 Tchau